Eram 13h15 da tarde quando este ônibus passava aqui pelo anel viário. O veículo saiu do terminal Garavelo e seguia para o terminal Araguaia. Neste momento, o Matheus Vitor Jesus Miguel estava aqui no ponto de ônibus. Pode mostrar ali, Carlão, o ponto de ônibus onde esse senhor está agora. Ele abanou a mão mostrando que queria entrar no ônibus e o motorista, claro, parou. Quando o Matheus entrou, a porta fechou e ele ficou ali na catraca esperando o momento de entrar. Foi nessa hora que um carro passou aqui na frente e um jovem, de acordo com o motorista, aparentava ter 16, 17 anos, já desceu armado. Ele deu dois tiros lá no vidro, a gente consegue ver ali que tem dois disparos num dos vidros do ônibus e pediu para o motorista abrir a porta. O motorista abriu e mesmo abrindo a porta, o rapaz ainda quebrou o vidro da porta. Dentro do ônibus, ele atirou pelo menos 10 vezes em Matheus. O motorista não quis gravar entrevista até mesmo para a segurança dele, já que ele faz essa linha aqui. Ele contou que o Matheus usava tornozeleira eletrônica e que não esboçou nenhuma reação. Tamanho foi o susto dele. O ônibus estava cheio, tinham aproximadamente 35 passageiros ali dentro que ficaram desesperados. Ninguém sabe qual foi a motivação do crime. Esse homem que trabalha perto de onde tudo aconteceu, conta o que viu. A gente estava aqui na porta, eu vi os tiros, achando que eram aqueles barulhos de moto. Quando o moto passa, faz muito, fez estrada aqui na porta, porque é muito movimentado. O que a gente viu era os tiros dentro do ônibus ali, que o rapaz saiu correndo com a arma na mão, entrou num palho e foi embora. Matheus Vitor de Jesus Miguel tinha 21 anos. Ele já foi preso por roubo e furto e usava tornozeleira eletrônica. A suspeita é de que o crime tenha sido um acerto de contas. A mãe chegou aqui por conta própria, segundo ela. Ele já sofreu agressões na prisão, no período que ele estava lá, que ele fazia parte de uma ala que tinha rixa contra a ala, mas que segundo ela ele não participava. Mas assim, os indícios de que ele já vinha tendo problemas mesmo.